Vamos lá então. Eu vou começar do começo, né? Óbvio. Mas tudo faz parte. A nossa obra, minha saúde, meu distanciamento aqui no canal, que eu parei, comecei a postar vídeos só por obrigação, só pra atualizar o YouTube, eu realmente me distanciei do canal. O Toddinho, né? Que é meu cachorrinho, que vocês viram. Enfim, tudo teve o mesmo pé da história, sabe? O mesmo começo. Por causa de um problema, foi juntando com outros e acarretou tudo isso. Vamos falar assim, uma linguagem aqui de mulher pra mulher, né? Porque mulher é assim, tem uma mente complicada. Homens não vão entender, mas mulher se identifica com a outra por causa disso. Uma sabe da complexidade, complexidade, complexidade? Ah, enfim. Uma sabe o tanto que a outra é complexa, porque ela também é. Mulher é complicada. Pra nós mulheres, quando a gente tem um sonho de uma coisa, a gente é ali ó, né? A gente não desiste enquanto não conseguir. E quando você vê aquele sonho desmoronando, indo por água abaixo, você... Nossa, o homem não liga. Porque o homem... Ah, depois a gente vê, né? Depois a gente faz outra coisa, a gente corre atrás de novo. Mas pra nós mulheres, você sabe ali, todo o seu suor, todo o seu esforço, de repente você vê aquilo jogado por água abaixo, você fala... Nossa... Que puxada de tapete, sabe? Então... Foi isso que aconteceu na nossa obra. Nós levamos... Na época eu interpretei como uma puxada de tapete, sabe? Mas hoje eu vejo como... Hoje eu vejo diferente. Hoje nós já nos entendemos. Hoje eu não tenho mais essa raiva, nem nada da pessoa, nada, 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 nada. Mas eu confesso pra vocês que na época... Aquilo desmoronou meu mundo. Aquilo... Gente do céu, foi uma mistura de raiva com uma mistura de... Uma sensação de impotência, sabe assim? Que... Eu perdi a vontade de tudo. Porque quando a gente está tão focada em um sonho, e de repente aquilo ali desmorona na sua cabeça, você perde a vontade até de acordar, né? Até de sair da cama. Porque, poxa, você estava tão focada todo santo dia naquilo, e de repente... Aí você sabe quando seus dias passam a ficar sem sentido? Foi isso que aconteceu com a gente. A nossa casa... Futura casa, né? A nossa obra... Quem está aqui realmente pertinho da gente, né? Minha mãe, meus irmãos... Cada um sabe o tanto, o tanto que o Rosa e eu estamos lutando pra ter essa casa, sabe? Não é nada de mão beijada, não é nada de herança, igual falaram. Gente, vem cada comentário aqui, que só por Deus. Mas enfim... Não é... Não é nada assim de mão beijada, sabe? É de trabalho mesmo. Sabe quando você vai de grão em grão ali? Tanto, gente, que se vocês... Quem me acompanha lá de trás sabe o que eu vou falar. Se vocês olharem aqui a playlist de nossa casa, né? Construindo a nossa casa. Vocês vão ver que o primeiro vídeo... Olha a data desse primeiro vídeo. Faz anos, gente. Faz anos. Anos e anos. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que nós começamos a construir isso aqui. Esse alicerce aqui, sabe? Esse alicerce foi feito em agosto de 2014. Nós estamos em 2020. Então, faz seis anos que nós estamos nessa mesma luta aqui. Nossa, é difícil ter uma casa, né? Então, hoje estou colocando em pratos limpos pra vocês, sabe? Ai, me chamaram de mesquinha, de riquinha... Gente, pelo amor de Deus. Longe disso. Tira essa imagem. Tira essa lente que vocês estão de mim, sabe? Tira essa imagem de que eu sou riquinha, de que eu sou metidinha. Não, gente. Não. Pelo amor de Deus. Talvez quem chegou há pouco tempo aqui tenha me julgado dessa forma porque eu realmente estava postando vídeos as mais bonitinhas possíveis porque eu estava fria e seca, sabe assim? Tipo, não queria essa conexão de transparência aqui no canal. Mas quem realmente me conhece de verdade sabe que aqui de riquinha não tem nada. Que aqui a gente está esforçando mesmo. E tanto que não terminamos ainda. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso pra vocês, gente. Não tenho. Porque eu sou mais uma brasileira que está lutando pra ter seu cantinho, sua moradia, sabe? Porque eu pago aluguel. Dois cômodos, né? Uma casinha pequenininha que tem só dois cômodos. Não tem sala. Então, pago aluguel. Ainda nem da família o nosso não é, sabe? É um aluguel que a gente paga todo mês ali. O dinheiro do aluguel não volta nunca mais, né? Enfim. Ainda bem que é pequenininha. É baratinho, né? Dois cômodos, baratinho assim. Nada que sai no nosso bolso e não vai voltar mais é barato, né? Porque a gente que ganha aqui, que a gente trabalha pra ter o nosso, a gente sabe que aluguel, gente, não importa se é barato ou se é caro, nunca é vantajoso, né? Assim, na maioria das vezes não é vantajoso. Enfim. Rose e eu, nós pagamos aluguel de uma coisa, né? Não é nossa, sabe? É uma casinha pequenininha de dois cômodos. Tem vídeos dela aqui no canal, né? Porque eu me mudei pra lá e vocês também acompanharam que a Vivi era um livro aberto aqui. Então a Vivi era totalmente transparente. Lembra aquele close que eu estava fazendo? Gente, quem me acompanha desde essa época, lembra que o close que eu estava fazendo nessa casinha de dois cômodos, porque o quarto dela, ela não tinha, não tem sala, mas o quarto é muito grande, né? Então eu coloquei uma divisória. Vamos ver se vocês lembram. Vamos ver quem é seguidora fiel aqui. A divisória desse quarto é feita com uma lousa de escola, lembra? Então eu peguei a lousa, coloquei lá, encapei essa lousa com aquelas... Toalhinhas de mesa descartáveis e ainda depois douradas e fiz os desenhos, né? No stencil de arabesco na cor preta, porque eu amo preto e dourado, né? Então, gente, esse closet, não comprei MDF nem nada. Fiz com madeiras que eu ia encontrando, sabe? Portas de guarda-roupa, essas coisas assim. Coisas que para os outros é lixo, vocês estavam comigo nesse período. Espero, né? Que tenha seguidoras desse nível aqui que realmente estava comigo. Quem lembra que a minha cama é de paletes e enfim, sabe? Então, gente, quem lembrar dessa fase vai falar Ai, a Vivi é riquinha? Peraí, eu não vim de uma família rica, não vim de berço de ouro. Estou lutando a cada dia, igual vocês, para ter nosso cantinho. E qualquer coisa que aconteça nesse caminho impedindo de você conseguir realizar seu sonho É uma puxada de tapete, porque a gente sabe o tanto que a gente luta a cada dia para ter nossas coisas, né? Realizar nossas conquistas, nossos sonhos. E se alguma coisa atrapalhar aquilo e te fazer perder tudo, como vocês vão se sentir, né? Então, vocês vão sentir assim, tipo, putz, eu perdi meu chão. Foi isso que eu senti. Isso foi em 2018. Gente, 2018, para mim, não foi um ano nada bom. Foi um ano, eu acabei um ano bem, mas o meio do ano para mim foi o pior, assim, que eu já vivi em toda a minha vida, sabe? De sensação de... Eu acho que eu tive início de depressão. Eu não sei, porque eu não fui procurar médico para isso. Eu procurei, eu estou em tratamento no momento, mas não é para depressão. Eu acredito que se eu conversar com alguém que tem depressão, o estado que eu fiquei na época era, assim, depressão, sabe? Embora a gente nunca queira aceitar ou queira assumir. É, graças a Deus, assim, que eu consegui superar isso, eu consegui passar, né? E eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa mais experiente também, com as rasteiras da vida. Eu falo que cada tombo que eu levo, a gente tem que tirar a experiência. Só que, apesar de todos os meus tombos, eu nunca tinha... Eu nunca tinha parado com o canal. Pelo contrário, eu vim aqui com o problema junto, mas eu vim aqui. E dessa vez foi diferente, eu me bloqueei, me segurei com o problema sozinha, sabe? Eu me afundei, eu me afundei, né? Eu acho que eu fui no fundo do poço e voltei, porque, gente... Eu não queria acordar, eu não queria ver a luz do dia, eu não queria... Sabe quando você quer dormir pra eu nunca mais acordar? Então, eu fiquei semanas assim, semanas e semanas e semanas. A nossa obra, gente, quem me acompanha, viu os últimos vídeos de obra aqui no canal, viu o quanto eu estava empenhada e focada nisso aqui, em cada cantinho dessa casa. Quando eu estava focada também, eu não estava trabalhando tanto na área de eventos. De modelo, passarela, mise, jurada, essas coisas assim. Eu tinha um evento ou outro, não era como eu trabalhei ano passado, 2019. Foi o ano que eu mais cresci profissionalmente nessa área de eventos. Tanto no mundo mise, como no mundo de modelo. Então, pra mim, foi um ano muito glorificoso, muito glorioso, né? Mas porque eu me travei aqui com o canal, eu me barrei com redes sociais, então eu me empenhei em outra coisa. Porque eu estava me ocupando, ocupando a minha mente com outra coisa, sabe? Eu realmente deixei a parte da internet, que eu sempre tinha dedicado anos da minha vida, né? Eu deixei a parte da internet de lado e fui me dedicar a outra área da minha vida, que era a área de mise e modelo. E foi o ano que eu mais cresci profissionalmente. Enfim, sabe? Foi tudo muito bom nessa parte. Ao mesmo tempo que foi o pior ano aqui do canal. Porque foi o ano que eu me senti seca, travada e vocês sentiram esse distanciamento, né? Quando eu estava tão focada aqui na casa, que eu não estava tanto em eventos, que foi no começo de 2018, até abril de 2018. Janeiro, veneiro, março, abril de 2018. Então era um evento ou outro. Eu não estava ligando muito pro meu corpo, sabe? Porque a minha vaidade estava aqui na casa. Sabe assim? Porque mulher é assim, né? Mulher não consegue duas coisas ao mesmo tempo. Não que não consegue. Mulher tem dez caixinhas aqui, né? Dez abas. Mas ao mesmo tempo, o foco principal dela é um. O principal principal é um. Você pode ter certeza. Ela pode não te revelar. Mas ela tem um foco aqui, que é a primeira linha de estudo. Depois vem a segunda, terceira, quarta, quinta linha. Enfim. Mas o principal não sai daqui. O meu foco não era a área de modelo. A área de mise e tal. O meu foco era a obra. Então, as outras coisas eram meio que, sabe? Ah, tá bom. Tem atual evento? Ah, vamos. Eu estava meio que... Tipo assim, os convites que tinham, eu pegava um ou outro só, sabe? Eu recusava mesmo, porque... Vou te dar um exemplo, gente. Ah, o pedreiro vai colocar o batente lá na obra tal dia. E você tem um evento naquele dia. O que que eu escolhia? Eu quero ver o pedreiro colocar o batente lá. Porque eu quero gravar vídeo no canal. Eu quero ver a nossa casa, né? É... Indo, fluindo, né? Nossa obra. Enfim. Então, a minha prioridade realmente era a obra nesse período. Comecinho de 2018. É... Então, eu comecei a engordar. Vocês vão ver como que realmente uma coisa leva a outra, gente. É uma correntinha assim, né? E afunda tudo de uma vez. Aí eu comecei a engordar. Mas eu não estava nem aí. Porque a nossa casa estava sendo feita. E vocês acompanhando tudo aqui no canal. Quando foi em abril, eu fiz o meu aniversário. A festinha de aniversário. Tem vídeo aqui no canal. E chamei duas amigas da internet. Que, assim... É... Conheci na internet, mas... É... Fazem parte do meu dia a dia. Assim... Aqui mesmo, sabe? Então, eu chamei a Kate Godoy e a Glenia Tainara. Nesse aniversário... Gente, eu já estava numa fase... Assim, mais redondinha, né? Mais gordinha. E eu já estava naquela... Voltando àquela fase de começar a gravar vídeos só de rosto. É... Postar fotos mais assim daqui pra cima. Porque eu já não estava tão contente com o meu corpo. Porque eu já estava começando a engordar de novo. Aí... É... Sabe quando as amigas youtubers? A Kate é youtuber. A Glenia é youtuber. Então, mania de youtuber é quando vai num lugar a gravar vlog. Porque eu também era assim. Nossa, gente. Se eu ia na esquina, eu gravava vlog. Aí, gente. Uma coisa é a gente gravar vídeos. Outra coisa é outra pessoa gravar vídeo. Certo? Quando a gente grava... A gente escolhe o melhor ângulo. Né? Quando outra pessoa grava... Ela não vai saber seu ângulo favorito. Ela não... Né? Ela vai simplesmente postar o quilolete. E a Glenia foi no meu aniversário. Eu convidei. Ela foi uma facinha simples e tal. Mas assim... É... Foi simples pra mim. Ao mesmo tempo, pareceu muito luxuoso. Porque, gente. Eu botei a mão na massa. Eu fiz o bolo fake. Eu... Gente. Eu que fiz toda aquela decoração ali. Então, pra mim, assim... Ah... Não teve nada pago assim por fora. Decoração paga. Nem nada assim, sabe? Não precisei de profissionais de outra área pra isso. Eu mesma que fiz tudo. Ainda gravei ensinando. Mostrando as grampearras que eu tinha feito aqui. Sabe? Mostrando onde estavam os truques, né? Um grampeador aqui. Um durex ali. Eu mostrei tudo. Né? Aí... A Glenia gravou o vlog e tal. E a Glenia mostrou o aniversário. E isso. No vídeo dela mostrou que eu estava gordinha. Pra mim, se fosse no meu canal... Aliás, eu postei o vídeo também. O meu vlog do meu aniversário no meu canal. Eu não mostrei a parte que eu estava gordinha. Porque a gente tenta ocultar, né? A gente tenta esconder. E a Glenia, na inocência dela, foi e postou o vídeo. Gente do céu. Quando ela postou esse vídeo dela... O que veio de gente? Tipo assim... A... Olha... Sem brincadeira. Veio um porre de comentário aqui. Ah! Você engordou! Você está gordinha! Nossa! Bem que eu avisei! Você ia engordar mesmo! Ah! Se você voltasse àquela baleia que você era antes. Que não se... Ai, senhora amada! Aquilo... Começou a pegar no meu pé. Eu falei... Né? Que raiva! Porque, tipo assim... Nos meus vídeos de emagrecimento, logo eu... Né? Que tenho mais de 40 vídeos aqui no canal. Mostrando como foi o meu emagrecimento. O que que eu fiz. Dando dicas, incentivos e tal. Eu não me admitia... Me ver gorda. Sabe? Assim, de novo, né? Gente... Isso... Eu não estava gorda. Eu simplesmente estava um pouco acima do meu peso final que eu tinha chegado na época. Porque o meu peso era 53 quilos. E nesse vídeo da Glênia... Eu fui engordando no começo do ano e tal. Quando chegou em abril no meu aniversário... Nesse vídeo da Glênia... Eu estava com 62... Ai, gente. Eu não sei. Eu acho que eu tinha engordado quase 10 quilos. E... Tudo bem. Eu estava um pouquinho... Um pouquinho acima, né? Então eu cheguei a engordar quase 10 quilos novamente. Mas isso foi um curto prazo. Porque eu realmente estava desleixada. Sabe? Eu estava mais assim... Coisas de casa e tal. Mais dona de casa, né? Então... É... Eu estava todos os dias na casa da minha mãe e tal. Eu estava engordando realmente, sabe? Eu não estava na área de eventos, de passarela, de mise e modelo, nem nada. Então eu engordei. Só que eu deixava assim... Não para aparecer tanto. Aí quando a amiga foi lá e postou o vlog dela... Que ela realmente mostrou a realidade, né? A verdade. Veio uma enxurrada de gente me atormentando, me xingando... Pegando no meu pé, sabe? Tipo... Como assim? Eu estou seguindo os seus vídeos de emagrecimento e agora você me parece gorda? Tipo... Como se eu tivesse que ser 100% perfeita o tempo todo. Como se eu tivesse que ser... Gente... Acho que esqueciam que eu era humana, né? Porque não é possível. Então aquilo ali já foi uma chatice imensa pra mim. Querendo ou não, pra mulher a gente fica com o ego assim... Eu estava abalado, sabe? Eu já estava assim... Anxi... Estava me incomodando aquilo. Eu não estava satisfeito com o meu corpo. E ainda por cima, estar aguentando uma tonelada de críticas na internet. De pedradas mesmo. Gente pegando no meu pé. Sabe? E aí, gente... Vem aquela coisa. No dia 14 de abril de 2018, eu completei os tal lá. A famosa virada 30 anos de idade. Eu achava que era paranoia quando alguém falava assim que há a fase dos 30. Eu nunca acreditei nisso. Eu quero... Pelo amor de Deus. Eu quero que você, mulher, que está aí do outro lado me assistindo, que se você não completou 30 ainda, se você tem menos de 30, eu quero saber se você acredita ou não nessa paranoia dos 30 anos. E... Porque eu não acreditava. E você que já passou dos 30, eu quero saber se você teve ou não essa fase da sua vida. Assim, tipo... Que você completa 30 anos, você entra naquela fase que você... Uh! Sua vida faz assim. Você muda tudo. Aquilo que você antes criticava, você passa a gostar. Aquilo que você amava, você detesta. Gente, dá uma reviravolta tão grande na mente da gente. Dá um nó, assim. E aí, eu pesquisei. Depois que... Minha vida estava lá de perna pro ar. E, gente do céu, eu estou muito estranha. Eu mesma estava me achando estranha, sabe? Porque eu já não gostava mais das coisas de antes. Eu estava sem paciência. Eu estava intolerante. Eu estava estressada. Eu estava... Sabe? Meu Deus! Aí, ao mesmo tempo, você está pouco se lixando com a opinião dos outros. Eu já não tinha mais, assim, aquela coisa. Porque antes, quando alguém vinha me criticar no YouTube, quem é das antigas vai saber o que eu estou falando. Vai lembrar disso que eu estou falando. Eu, Vivi, sempre fui aquela assim. A pessoa vinha com uma pedra na mão. Eu pegava a pedra dela. Eu escrevi um comentário todo carinhoso pra ela, tal. Fazendo ela entender aquela pedra que ela estava atacando em mim, sabe? Falar, poxa... Sabe assim? Aí não falava qual que era. Deus te abençoe. Deus te ilumine sempre. Alguma coisa assim. Então, eu sempre consegui. Eu tinha esse diferencial, sabe? Essa qualidade ao meu favor, né? Eu sempre consegui distorcer a mente da pessoa que vinha ali com sete pedras na mão. Só que, nesse momento aí, na minha fase dos trinta, a pessoa via com uma pedra na mão. Eu queria pegar um balde de pedra e tacar mais ainda nela, sabe? Assim, eu tô... Mão do céu! Ai, gente, eu tava... É os trinta, é os trinta. Eu realmente passei por essa fase complicada. O que eu achava que era a paranoia. Porque daí eu comecei a pesquisar no Google. E eu via, assim, depoimentos de pessoas. Mulheres que fizeram trinta anos e estavam contando as suas experiências. E outras que estavam ainda, né? Naquela experiência. Então, eu via pessoas contando, assim, casos que era aquilo que estava acontecendo comigo. Falei, poxa, é a fase dos trinta. Eu vi que realmente era, sabe? Depoimentos de pessoas que batiam tudo comigo. Amigo!